E olha só, pra quem gosta de fazer aquela fezinha, vai gostar dessa novidade, viu? A Caixa Econômica Federal lançou um novo jogo, é o Dia de Sorte, e o primeiro sorteio será amanhã. Mudar de vida e quem sabe ser o mais novo milionário de Rio Preto. Sonhos de quem não perde a esperança e acredita na sorte. Jogando que vai saber se vai ganhar ou não, se não jogar não vai saber se vai ganhar, só assim. Tem que arriscar. Eu gosto, de vez em quando vai fazer uma fezinha assim, gosto. Você já ganhou? Acredita que eu já ganhei. Sorte que o Joel garante ter. Apostador desde muito novo, já ganhou várias vezes e tem até uma estratégia na hora de fazer os jogos. Eu sempre faço a cruzada de jogos, que eu pego os números que mais saem. Então eu sempre jogo esses números, eu pego os 10, 20 últimos resultados, faço uma cruzada com eles e aposto neles. Então eu vejo os que mais saíram e acabo fazendo o jogo, me espelhando nesses números, contando com a sorte. O Joel costuma fazer a famosa fezinha pelo menos uma vez por semana. E assim como ele, existem várias pessoas. Mas o movimento aqui na lotérica aumenta mesmo quando o valor a ser sorteado acumula. A própria pessoa que não é acostumada a fazer jogo, né? Vem na lotérica, paga um boleto, vê que o prêmio está relativamente alto. Então a pessoa vai lá, pega um volante, marca seis dezenas. No ano passado, a Caixa ofereceu em prêmios mais de 4 bilhões de reais. Números que fazem muita gente sonhar acordado. Nossa senhora, eu pego minha mulher e somo no mundo.